Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Como vocês estão? Estão bem? Não esqueçam de fazer um bom café da manhã, né, pra se alimentarem. E, por favor, façam um café pros seus companheiros e companheiras, que tal? Aqui eu venho falar sobre fogos e artifícios. O porquê eu acho uma boa ideia a proibição. Fiquem tranquilos, eu vou explicar porquê. E o porquê eu acho que a gente tem que repensar, mesmo não tendo nenhuma lei, o que a gente tem que repensar referente a fogos. Eu, se eu fosse vocês, não comprava fogos e artifícios. E pra nada. É um perigo, minha gente, muito grande. Eu conheci três crianças no hospital que perderam seus dedos, brincando simplesmente com bombinha, né? Os fogos e artifícios foram feitos pra adultos. Adultos conscientes, porque até adultos fazem besteira. Eu conheci dois depois que soltaram fogos e artifícios com aquele rojão lá e aí o rojão foi pra dentro de uma casa de uma senhora e quase machucou a senhora, né? Ela ficou surda, tá? Pra vocês saberem. E eu não sei qual é o estado dela, porque eu não tô mais no bairro onde eu moro, mas ela ficou surda, tá? Então, isso daí é importante. Outra coisa, nesses dias, se eu não me engano, teve a morte de uma criança, né? Que uns meninos soltaram lá uma bomba dentro da casa. Foram lá e jogaram uma... Por que, gente? São crianças. Adolescentes também, né? São adultos. Que vão e acham que é bonito aquele barulho, coloca debaixo de lata. Quem é que não fez isso, né? Hoje, como adulto, eu percebo a falha da minha parte, né? Você ficar pegando bombinha, jogando dentro de latas, explodindo... É, parece bonito, mas, gente, isso daí é um perigo só, né? Rojão não deveria existir, tá? Rojão é como se fosse uma arma, tá? Em mãos erradas é uma arma. Até em mãos corretas é um perigo, né? Porque você tem aquele segundo pra você acender e apontar pra cima. E muitas vezes você erra e ele explode na sua mão. Já teve alguns casos assim, né? Você procura na internet, vocês vão ver um monte, tá? Não é eu falar, não, tá bom? Agora, o importante, gente, são os animais também. Os animais, os pássaros principalmente, eles têm uma audição muito sensível. Eles são pequenininhos, né? Então, o auricular deles é pequeno, sensível a sons, né? Eles gostam de sons mais úteis, né? Sons de pássaros. Agora, imagine, fogos de artifício, mó barulhão, né? Eles, à noite, tentando dormir, não conseguem. Aí, eles não conseguem cobrir a orelha, né? Não tem como, não tem orelha. Vocês sabem disso, né? Eles tentam se proteger, colocando a cabeça dentro da plumagem. Quem não viu, é só ficar um tempo em fazendas que fiquem soltando fogos de artifício ali. Vocês vão ver os pássaros todos fazendo barulho. Alguns morrem, caem no chão. Aliás, muitos caem no chão, morrendo anualmente por causa de fogos de artifício. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente. Esse esquema de criar fogos de artifício é uma coisa de chineses. Antigamente, para comemoração. Isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com comemoração de vida nova, ano novo. Ano novo não precisa ter fogos de artifício, não, gente. O que precisa ter é amor novo. Você precisa ter amor no seu coração. Você precisa ter força de vontade, de crescer, abraçar o seu próximo, desejar um feliz ano novo. É assim que funciona. Sem barulho, sem batucada, sem som alto. Aliás, som altos também, né? Muito funk rodando por aí. Infelizmente, gente, não é que eu sou contra funkeiros ou coisa parecida, não. É que acontece, que rola muita drogas aí, né? É que nem rock. É que eu falo para o pessoal do rock. Gente, evitem locais que tenham esse problema, né? O rock tem uma casualidade. Ele não fica na rua fazendo baderno, né? Então, os roqueiros são mais reservados, né? Eles geralmente contratam um estúdio dentro de casa, enfim, em algum lugar. Eles não ficam na rua badernando. E o funk, infelizmente, fica. Então, é outro som que, infelizmente, prejudica animais também, tá? Porque vocês ficam nas ruas fazendo barulho, principalmente à noite. Os animais que ficam entre postes, dormindo, porque você sabe que tem poucas árvores, né? Então, os pássaros acabam dormindo entre postes, cantinhos da casa. Eles sofrem, morrem e ninguém vai dar atenção a eles. Ninguém dá atenção a nada. Quem é filho de Deus, quem tem amor a Deus, respeito, hora de manhã, hora no fim da tarde, e não prejudica animal algum. E não fiquem soltando fogos. Porque pessoas que têm bom coração, pensam nos outros. Amai uns aos outros, como se amasse a si mesmo. E a gente tem que proteger uns aos outros. Fiquem com Deus e vamos proteger a natureza. Uai, seu app de vídeos curtos.